O Modo da Cidade é um projeto que a gente já tem há alguns anos. Ele começou em São Paulo, formado por um grupo de, sobretudo de historiadores, mas também engloba, eventualmente, arquitetos, pessoas da área de antropologia, que se dedica ao patrimônio brasileiro da gestão das cidades. Então, o Memório da Cidade, basicamente, é um projeto no qual a gente busca trazer a discussão da formação das cidades, sobretudo das cidades no Brasil, da gestão desses espaços urbanos e da relação dessas populações que vivem nesses espaços urbanos com a cidade, mas também com a memória e, sobretudo, com o patrimônio. Música 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 A ideia do curso é traçar um panorama na formação das cidades, do conceito de cidades, e articular isso com a ideia de patrimônio. Ou seja, a gente vai partir de uma discussão inicial, ponderando temas como história e memória, de que forma história e memória se imbricam, se aproximam e se distanciam. Depois, nós temos uma discussão um pouco mais adensada sobre as formas da cidade, de que forma a gente consegue atribuir o nome de cidade a fenômenos tão distintos no espaço e no tempo. Depois, num outro momento, a gente vai adentrar para o universo português e brasileiro, ou seja, como as cidades brasileiras se constituíram a partir de matrizes portuguesas de colonização. Depois disso, uma verticalização na história de Curitiba, como a cidade de Curitiba se constituiu ao longo do tempo e de que forma ela se relaciona com a ideia de história e de memória novamente, já resgatando temas iniciais do curso. Depois, a gente faz uma teivagem mesmo no curso e faz um segundo momento, que não se distancia, na verdade, primeiro, é mais um complemento, de que forma o patrimônio se insere na discussão da cidade e de que forma a discussão da cidade se insere no patrimônio. Porque patrimônio, a gente fala de patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio imaterial, ou seja, patrimônio é um conceito polissêmico, ou seja, tem vários significados. Então, a ideia é justamente trazer essa discussão para o universo contemporâneo e tentar contemplar a cidade dentro de uma discussão maior, que é o patrimônio cultural, como que o poder público lida com isso, como os agentes sociais lidam com isso, como que o cidadão comum lida com a sociedade, com o seu patrimônio. A CIDADE NO BRASIL A ideia da saída a campo é justamente complementar a discussão feita dentro da sala de aula. Ou seja, tentar fazer um processo de imersão mesmo dos alunos na sua própria cidade. As pessoas, às vezes, andam na cidade e não tem noção daquilo que vê. Está tão acostumado com o espaço, naturaliza o seu espaço, que não sabe diagnosticar como se processou esse espaço, como que a fachada das casas foi se constituindo, porque as ruas existem da forma que existem, porque os bairros existem da forma que existem. Então, a ideia de percorrer o Centro História de Curitiba é justamente fazer esse diálogo de temporalidades dentro da cidade, ou seja, de que forma esses diversos tempos convergem no presente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não eram boas essas épocas, malos eram esses aires, foi de 25 anos que você existia, não eram boas essas épocas, malos eram esses aires, foi de 25 anos que você existia, não existia ainda. O projeto começou na Caixa Cultural de São Paulo em janeiro de 2010 e aí o próprio pessoal sugeriu que a gente expandisse, a gente ampliasse o espectro do projeto, inscrevendo ele para as outras unidades da Caixa. Então esse ano a gente está vindo para Curitiba e para o Rio de Janeiro, a gente vai no final do ano para lá e para o próximo ano a gente pretende passar novamente pela cidade por onde a gente passou esse ano e conseguir ainda ir para as outras unidades. Música 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 No eram boas essas épocas, malos eram esses aires, Música Música Deus existia, não eram boas e sacas e focas, malos eram em seus aires, pois de 25 anos Deus existia, sem existir ainda.